Salve nação tricolor! Vamos ao mercado da bola do São Paulo. Se inscreva no canal e deixe o like. Em um jogo o time de Senna iguala a marca que São Paulo de Crespo alcançou após sete partidas. O São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro com o pé direito. Goleando o Atlético-PR por 4 a 0 no estádio do Morumbi, a equipe comandada por Rogério Senna igualou a marca que o time de Hernán Crespo precisou de sete jogos para alcançar na competição por pontos corridos. Graças aos quatro gols, o São Paulo é o líder do Brasileirão, mostrando uma grande diferença em comparação com o ano passado, quando o time precisou de sete jogos para balançar as redes o mesmo número de vezes. Na edição de 2021, inclusive, o São Paulo só foi vencer o primeiro jogo no Brasileiro na décima rodada, quando bateu o Inter por 2 a 0, no Beira Rio. Melhor ataque do Campeonato Paulista, o São Paulo mostrou no último domingo que segue com bom poder de fogo, apesar da derrota caixapante na final do estadual contra o Palmeiras. Nos dois jogos seguintes a goleada por 4 a 0 sofrida no Allianz Parque, o Tricolor marcou sete gols, três em sua estreia na Copa Sul-Americana e outros quatro em sua estreia no Brasileirão, contando com duas equipes distintas, o que evidencia o sucesso do rodízio no elenco promovido por Rogério Senna. Brenner no São Paulo Após postagens e fotos, jornalista esclarece a situação. De acordo com o jornalista, o atacante de fato teria pedido para deixar o Cincinnati, clube dos Estados Unidos que o comprou no final do Brasileirão de 2020 e com ele assinou o contrato longo de cinco temporadas. Segundo o Chacon, tão logo surgiu a pretensão do atleta em deixar o clube norte-americano, o São Paulo passou a monitorar a situação. Todavia, como a janela de transferência se fecha nesta presente data, a possibilidade de a transação prosperar seria diminuta. E aí Obrigado.